É bonita, é bonita, é bonita, não vou falar! Viveu, e não terá tempo, e é de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar, a beleza de ser uma terra perdida Mas eu conheci, que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me prende, que eu repita É bonita, é bonita, é bonita, é bonita É bonita, é bonita, é bonita? E assim, que eu repita A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL